E os mangás estão na última dica de leitura da nossa série dedicada ao Dia Mundial do Livro. As tradicionais histórias em quadrinhos japonesas fazem sucesso entre jovens e adultos. E hoje a nossa dica aqui na Ceb Livraria Sum é os mangás. Aqui a gente vai apresentar para vocês os mais procurados da livraria. Para você que gosta de mangá, vem até a livraria para conhecer os diversos títulos que temos para oferecer. Música Música